Center Graphics é um... Bom, trabalha com máquinas de primeiríssimo mundo, alta tecnologia pra fazer aquele serviço que é muito simples, mas que a gente precisa sempre. Xerox, redução, ampliação, cópias de coisas, de documentos, não é verdade? Aham, classificação, encadenação. É uma loja pequenininha, cheia de mulher, mas faz um trabalho com preço inacreditável. Olha, a folha simples, que seria essa que ela tá fazendo, a cópia avulsa, tá? Sai 5 centavos qualquer uma, e olha que xerox maravilhoso, hein? 5 centavos cada uma, é um preço de arrebentar. Se você fizer acima de 10 cópias, passa pra 3 centavos a folha. Mais barato que isso, vai ser muito difícil. Tem máquinas que são super rápidas, né, Mara? Isso é importante pra você que tem que fazer pilhas de cópias, né? Outra coisa, a cópia colorida. Olha que legal que sai. Do tamanho de sulfite, 70 centavos. Quanto tá por aí, Mara, uma cópia colorida? 1,50, 2,50. Não, você tá brincando. É verdade. Que barbaridade, gente. Isso aqui é ampliação e redução. Até esse tamanho, que é o tamanho A3, uma ampliação colorida sai 1,50. Muito barato. Aí você pode plastificar, pra ficar legal. Pode fazer encadernação. Olha, tem mil trabalhos. Você tá vendo que as máquinas são de primeira geração, com rapidez, com uma qualidade. E o principal é o preço que ela tá colocando. Se tiver montão de cópia, né? É. O ideal é vir pra cá. Modificação digital também, monocor azul, vermelho e verde, pra diferenciar trabalhos. Acima de 200 reais, ela vai te dar 10% de desconto, se você chegar aqui, se é que viu, pelo Shop Tour. E, dessa gente conta, à vista, tá? Ou segura um chequinho pra 15 dias. Fica na rua 24 de maio, 116, loja 8, uma galeria. Telefone 220-1371, abre durante a semana das 8 às 19, sábado das 8 às 14. Esse precinho vai ficar só até sexta? Até sexta, sexta-feira, a gente volta com outra promoção. Gente, 5 centavos a cópia, tá dado. Center Graphics, vem copiar tudo que você tem.